E o vencedor é... Opa, já assim de cara? Mary Earps. Mary Earps, campeã da Euro, titular da Inglaterra, atleta do Manchester United, a melhor goleira do mundo. As goleiras têm que ser revezadas. Nenhuma goleira nos últimos quatro prêmios conseguiu ganhar duas vezes. A Mary Earps é a quarta. No passado, a André, a chilena, a Burradi ganhou do Lyon em 2020, e a Van Vannegan em 2019. É a única jogadora goleira a jogar os 22 jogos da língua inglesa, menos vazada, com 10 gols. Palmas pra ela!